Quem não aposta na educação, não aposta no futuro. A frase é do meu entrevistado de hoje. Ele nasceu no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi para o Japão se especializar em construção de estradas e tem mais de 50 anos de vida pública. Quero ouvir histórias de vida inspiradoras? Então fica com a gente. Está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o engenheiro civil, tem MBA em formação política e processo legislativo, mestre em transportes, professor de topografia, deputado Luiz Paulo. Muito bem-vindo, deputado. Um prazer recebê-lo aqui no Educação. Eu que agradeço, Daniela Lowe. É um prazer nós conversarmos um pouco sobre como a educação ajudou a transformar especificamente a minha vida. Eu ia começar, Daniela, dizendo que onde eu me criei, no Engenho de Dentro, na chave de ouro, fruto de uma família grande, de cinco irmãos e que eu era o filho do meio, de uma mãe viúva, muito cedo, antes de eu chegar à adolescência, a gente sempre ouvia dizer da nossa mãe que a gente devia estudar e se comportar bem. Se a gente estudasse e se comportasse bem, o futuro poderia ser positivo. E foi isso que foi o conselho básico que pautou os nossos caminhos. Foi o seu chão. Agora, a sua, você, são cinco filhos, né? E você é o filho do meio. Como é que foi essa educação? Foi mais rígida? Uma mãe para cuidar de cinco crianças, cinco filhos, enfim. Como é que foi a sua educação nesse sentido? Ela te dava esses conselhos, mas tinha uma coisa de pegar os seus cadernos ou de ser muito rígida em algumas situações? Teve essa coisa da rigidez? Ou era uma educação mais democrática, de papo, de conversa? Como é que foi na sua casa? Olha, a educação foi a mais democrática possível, porque é impossível uma mãe viúva cuidar pessoalmente do crescimento e desenvolvimento dos cinco filhos, a não ser aconselhar e sempre cobrar a presença nas aulas. Mas todos os filhos, de alguma forma, foram frequentadores das escolas e conseguiram algum caminho em suas vidas. Mas a questão básica era jamais faltar escola e cobrar o dever de casa, que todos fizessem o dever de casa, como se chamava. Para você, por que eu vou falar desse assunto agora? Não é à toa. A gente sabe que esse Natal, muitas pessoas sem seus entes queridos, e você falou que seu pai morreu quando você tinha 12 anos. Como é que foi o luto para você? Como é que você lida com o luto? Olha, o Natal, nos primeiros tempos, não podia deixar de ser diferente, Daniela, era o Natal mais triste, mais pesaroso, pela morte de uma pessoa tão importante na vida da gente, que é a figura paterna. Mas, com o tempo, nós também fomos nos adaptando, porque minha mãe também era uma cristã convicta, católica, apostólica, romana. Então, sempre passou para a gente também uma educação religiosa no sentido da existência concreta e absoluta de Deus e da imortalidade da alma. Então, isso também, do ponto de vista da fé, dá para você sublimar um pouco mais essa questão da morte, que não é uma perda definitiva, seria uma perda passageira. Eu diria também que a educação religiosa deu também muito conteúdo a todos os filhos, agora, particularmente, a mim, que a gente está tratando aqui. Teve algum professor... Com certeza, a religião... Não vou nem dizer religião, a fé, como você falou, a palavra muito melhor, a fé é muito importante nesse momento. E teve algum professor seu, ainda nessas lições de criança, porque são lições tão marcantes, o que a gente aprende na infância, a gente leva para o resto da vida, Freud esteve aqui para falar disso, outros pensadores, enfim. Teve algum professor, assim, que você lembra que te marcou, falou assim, pô, aquele cara marcou minha vida, me falou aquilo, aconteceu aquela situação, ou algum colega? Olha só, tem muitos professores, muitos professores importantes na minha vida. No curso primário, que naquela época era dos 7 aos 11 anos, no meu curso primário, no terceiro ano, eu lembro até o nome da professora, professora Virgínia, lá na Escola Pública Rio Grande do Sul, na Rua Adolfo Bergaimini, esquina de Ana Leone, já está lá até hoje. Que memória boa! Ela foi uma excelente professora de matemática. E, como era uma professora muito didática, mas também muito exigente, me fez despertar o gosto pela matemática. E você acha que foi uma das responsáveis por você ser engenheiro? Eu vou dizer que não só, porque também no quinto ano, tinham cinco anos o primário, por isso que eu estou em quinto ano. No quinto ano, a gente tinha uma dupla de professores, uma de português, dona Gilca, e outra de matemática. Dona Dulce. E essa dona Dulce completou o trabalho da professora Virgínia, porque também tinha a mesma característica de ser uma pessoa mais doce, mas também muito exigente. Então, evidentemente, você gostar de matemática te dá mais respaldo para você ir para a área científica. Mas acho que o curso primário me ligou mesmo foi com a matemática. A matemática. Mas no ginásio... Mas eu te conheço. Ah, conta do ginásio, que eu quero te fazer uma... Mas no ginásio, eu tive no terceiro ano ginasial uma professora muito interessante que chamava Dona Augusta, que me despertou muito intensamente para a leitura, porque ela dava livros para a gente ler e nos obrigava depois a fazer uma síntese escrita... Ai, que maravilha! O que você leu. Nossa, que maravilha! E eu me lembro bem, já que você gosta desse assunto, que o primeiro livro que ela mandou eu ler era A Cidade e as Serras, de essa de Queiroz. Não mandou eu ler, mandou muitos lerem. E o que eu fiz? Eu não tinha esse livro. Eu não tinha. E a biblioteca que eu frequentava também não tinha esse volume. e eu consegui arranjar o livro muito em cima da hora do prazo de entrega do trabalho. E aí o que eu fiz? Li a apresentação do livro, a orelha do livro, li o preâmbulo, li o roteiro e, em cima disso, eu fiz a síntese do livro. E entreguei. Aí, quando entreguei, levou para casa ali e me chamou depois e disse assim, olha, sua síntese está boa, porque eu disse que era a contradição entre as serras e as cidades. Deu uma enrolada legal. Ela falou, a sua síntese está muito boa, mas você não leu o livro. Uau! Está parecendo. Igual uma vez, eu não podia tirar de jeito nenhum, nota ruim, né? E aí eu tirei uma nota mais ou menos assim, não era uma nota boa, era uma nota mais ou menos. Aí, acho que a professora pediu para a minha avó, minha avó que me criou, assinar. E eu morrendo de medo dela ver aquela nota que não era tão legal, aí eu assinei por ela. Eu era criança, Luiz. E aí eu estava na quarta série. E aí, quando chegou lá, a professora olhou e falou assim, não foi sua avó que assinou isso, foi você. Nossa! E a gente ficava assim, como é que eles sabem? Você passou isso pela sua cabeça? Não, porque eu não entregava o trabalho, eu entregava. E você tinha uma pessoa que tinha feito o embromation, né? Mas, como eu tinha também, achava que eu tinha uma boa capacidade de sintetizar, mesmo não tendo lido pelas... Eu li pedacinhos, né? Mas, no entanto, essa professora, claro que aí eu não tirei uma nota maravilhosa, né? Mas tiveram outros livros, aí eu li, sintetizei. E ela, da época, dava análise sintática, muito bem dada. Eu aprendi aquelas orações todas que você pode imaginar. E aí me despertou também para o português. Eu passei, além de matemática, gostar do português, que também foi a mim, lá na frente, foi ser muito positivo, porque nos vestibulares que eu fui fazer a posteriori tinha uma prova de redação e eu aprendi a escrever. E a galera de exatas não gosta muito de... Não gosta, né? Então, era um grande diferencial seu. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Luiz. Eu acompanho o seu trabalho há alguns anos. Você é um deputado que sabe tudo o que está acontecendo na casa. Todos os dias você... Tem ordem do dia, né? São plenária. Você sabe todos os projetos, independentemente de serem seus ou não. antes da sessão começar. Você é uma pessoa extremamente pontual, extremamente disponível. Isso, nossa, desde que eu trabalhava na Band, você sempre dá entrevista, nunca se nega, sempre muito, né, correto nas coisas. Onde você aprendeu isso? Como você acha que você aprendeu a ser assim, uma pessoa pontual? Porque a gente sabe, por exemplo, uma coisa que você fala de brasileiro, deixa tudo para cima da hora, e você é uma pessoa que tem esse diferencial, de estar sempre por dentro de tudo e estar sempre cumprindo os seus compromissos ali no horário e tal, sempre muito bem informado. Onde você aprendeu isso, Luiz? Olha, eu acho que aprendi na minha trajetória nas escolas, porque, veja só, se eu venho do subúrbio do Rio e vou frequentar diversas escolas importantes na minha formação, eu tenho que ter, ser disciplinado, tenho que cumprir meus deveres e tenho que estar a par de tudo, ler, porque eu te interrompi, mas eu também tive um professor fantástico, professores fantásticos de história e geografia, também me encantei por história e geografia, o que vai me permitir mais tarde de eu ingressar pela política, também ser um autodidato, estudar um pouco de filosofia, quer dizer, então eu sempre tive essa característica de cumprir o meu dever, de estar linkado e tudo e observar tudo, aqui às vezes eu brinco no parlamento, quando algum deputado chega para mim, pô, Luiz, mas você está a par de tudo, exatamente com essa conversa, eu digo assim, olha, quem não é o melhor tem que trabalhar mais, a minha diferença é que eu me dedico mais que os outros, a diferença é só essa, é dedicação, capacidade de absorção, aí também leva um pouco assim para a fantasia, eu sou pontual porque eu sou um capricorniano, capricorniano é rígido, é pontual, eu levo para a astrologia, já que eu também sou um astrólogo amador, então, mas é a minha característica, é a assiduidade, a pontualidade, o cumprimento das obrigações, e não tem nenhum assunto que você possa se pronunciar bem sem antes você estudá-lo, você não pode querer aprender tudo intuitivamente, e hoje as fontes de consulta são inesgotáveis, porque quando eu estudava... tem uma frase do Renato Russo que é disciplina é liberdade, você sente essa liberdade por ser essa pessoa disciplinada, se sente mais leve, ao contrário do que as pessoas podem pensar, nossa, ele faz tanta coisa e deve se sentir sobrecarregado, você sente essa disciplina como liberdade? para ser sincero, muitas vezes não, por quê? E tem uma explicação, porque, por exemplo, no parlamento, quanto mais trabalho você desenvolve, mais trabalho chega para você, porque o parlamento, quem define para onde você vai ou não é o próprio parlamentar, então quanto mais você se dedica, mais trabalho chega, então nesse sentido, e como eu quero sempre dar conta, isso me diminui o tempo de liberdade, mas ao mesmo tempo você descobre novas formas, novas fontes que vai te dando também um prazer intelectual e um prazer social de você ajudar o conjunto da sociedade fluminense. Então, porque o meu conceito de liberdade evidentemente que não pode ser do Renato Russo, porque o Renato Russo é um artista, então o artista tem um conceito de liberdade muito mais amplo. eu acho que não existe liberdade plena, toda liberdade é um pouco limitada. O que é importante também é saber se o exercício da tua profissão, se a tua vocação, se o talento que você joga nessa profissão, ele te retorna, do seu ponto de vista, de você se sentir satisfeito contigo mesmo, e se também isso retorna para a sociedade. Então, nesse sentido, é que vai mais a minha dedicação, o meu conceito de liberdade. Até porque... Você sente que está fazendo alguma coisa, quando você fala da sociedade, de você estar feliz, está fazendo alguma coisa da sociedade, fazendo alguma coisa útil, fazendo alguma coisa importante. Útil e coletiva, porque você não vai querer, Daniela, que um capricorniano seja um libertário. Não é. Mas meu ascendente é Aquarius, e o aquariano é libertário, sempre um revolucionário, está sempre na frente dos tempos. Então, eu vivo essa contradição o tempo todo. E eu gosto das contradições, porque essas contradições fazem a gente se mover, não faz com que a gente fique estático. Ainda mais depois de trabalhar na TV Alerj de tanto tempo, eu sou completamente, independentemente do que eu penso, sou completamente a favor do contraditório. Sem o contraditório, não existe. Porque aí você tem o quê? Se ninguém dá o contraponto, se ninguém se opõe ao que você está falando ou, de alguma forma, faz alguma crítica, como é que... Vira o quê? Você falou amém. É uma ditadura, não é? Pô, Daniela, ainda tem uma outra contradição. Você vai ver, você entrevista muita gente. Aí algumas pessoas dizem assim, eu tenho um tripé na minha vida. Se você tem um tripé, você está fixo, você não se mexe. Nós, seres humanos, caminhamos, porque nós estamos em cima de dois pés. A gente está sempre se equilibrando. Então, a gente vai caminhando e transformando. Você está no tripé, ela separou. Então, acho que a contradição, de fato, é que nos move. E a gente, quando fala de educação, hoje a educação tem um sentido muito mais amplo, porque a volatilidade e o aprofundamento do conhecimento é numa velocidade imensa. Então, faz com que você realmente se parar. Você perdeu o bonde do tempo. Então, você tem que estar sempre obrigatoriamente em movimento. Uma pessoa hoje que sai da sua profissão um ano, dois anos, quando volta, perdeu o bonde. Sim. Eu sempre falo que não tem jeito. A Terra está em movimento. Mesmo que você esteja parado, a natureza te faz se movimentar. Você pode dizer, não, vou parar aqui, mas a Terra está me mexendo. Então, assim, tudo na vida, se a gente olhar para a natureza, tudo é movimento. Agora, a gente está partindo agora para o meio, para o finalzinho também do programa. Eu queria falar um pouquinho da sua vida profissional, da sua vida profissional e da sua vida política. Como é que houve essa transição? Em que momento você virou para você mesma e me falou assim, eu quero ser um homem público, lutar pelas causas públicas? Eu sei que educação é uma causa que você luta também. Em que momento ocorreu isso na sua vida? Que você decidiu se juntar com tanta determinação e com corpo e alma? São dois momentos. Primeiro, quando eu estava na faculdade de engenharia. Eu vivi em 1968. Eu vivi a ditadura, o golpe de 1964 e todo um sistema repressivo. Então, eu me formei ideologicamente na luta contra a ditadura, para o restabelecimento do processo democrático desse país. Então, o gosto pela política passou a ele, contestar o regime e querer mais justiça social. Mas, ao mesmo tempo, eu me formei engenheiro. e um engenheiro do serviço público. Porque, antes de ser engenheiro, eu já era técnico de estradas. Eu entrei no serviço público em 1965. Então, eu pautei a minha vida pela engenharia. E, pautei a minha vida pela engenharia e com a visão política que eu tinha, foi mais ou menos natural os dois caminhos se encontrarem, muito mais à frente, no governo de Leonel de Moura Brizola. Onde, pelo meu conhecimento de engenharia, eu comecei a ser chamado para participar de grandes eventos de infraestrutura, como o programa de CIEPS, a Linha Vermelha, Passarela do Samba e tantas outras questões. Isso me fez ser secretário de obras do município, no governo do prefeito Marcelo Alencar, por quatro anos. Dezenas e dezenas de realizações. Aí foi natural a conexão com a política eleitoral. Foi quase absorvendo, não é? Foi uma caminhada natural, sem precisar fazer uma grande escolha, foi se aproximando. Tanto é que em 1992 o próprio prefeito me lançou como pré-candidato a prefeito, não aconteceu isso. Mas aí o passo seguinte eu me tornei candidato a vice-governador com ele, Marcelo Alencar, candidato a governador. As coisas foram acontecendo, não houve um planejamento de vida, de carreira, as coisas foram acontecendo e os caminhos foram se encontrando. Aliás, a minha vida é um pouco assim, estuda, adquire conhecimento, tenta fazer de forma correta, que o caminho se abre. e é isso, e é assim que eu vou caminhar até o final dos tempos. Boa inspiração. Você sabe que o Maurício de Souza falou a mesma coisa para mim. Você tem que saber o que você quer e se preparar para isso. E ele é um cara que é tanto empresário quanto artista, é impressionante. Eu sou muito fã dele porque ele realmente consegue transitar nesses dois lados, o que não é fácil. Luiz, e a questão da educação, o que você acha? Claro que tem várias coisas aí que todo mundo fala em relação à educação, que todo mundo sabe, mas quais os próximos passos que você acha que o Rio de Janeiro pode dar, que o Brasil pode dar rumo a uma educação de melhor qualidade, que atenda mais pessoas? Olha só, Daniela, o mundo mudou. O mundo mudou. Eu estou absolutamente crente que, primeiro, com a chegada da tecnologia 5G, de altíssima velocidade, não tem mais como ter educação de qualidade, conhecimento, para todos os segmentos da sociedade, sem que todos tenham capacidade de estar em rede com essa tecnologia 5G. e acho que passa a ser um dever do Estado na Constituição garantir, não somente para a rede pública de educação, mas garantir também para a cidadania que quer empreender nas regiões de periferia, de favelas, etc., conectividade para todos. A conectividade, no meu entendimento, é o passo real para você caminhar para a cidadania e para ter uma educação muito mais abrangente. Porque não pode um cidadão que mora da periferia, ele não consegue mais competir, nem concorrer, nem fazer vestibular com outro menino, outro adolescente, que tem acesso a todas as redes, todas as fontes, todas as bibliotecas do mundo, etc. Quer dizer, dar condições mínimas é o Estado garantir sinal para todos e, na rede pública, garantir o sinal, o acesso e o equipamento, na rede pública, porque, senão, a gente perde essa corrida definitivamente. Você veja que, na pandemia, quantos, numa educação à distância, com aulas remotas, etc., podiam ter acesso à rede? Possivelmente, uns 20% da rede, não mais do que isso, 20% dos alunos. Se a gente quiser, de uma forma, medir hoje o número de alunos e professores da rede pública do Estado como um todo, rede pública, só pública, de ensino fundamental e básico, não estou falando universidade, não, ensino fundamental e básico. Nós vamos ter mais de 2 milhões e 600 mil cabeças entre crianças e professores. É muita gente, é praticamente 15% da população fluminense. Como é que você dá qualidade a esse povo todo nesse mundo de velocidade imensa? É com conectividade, mas tem que ser garantido pelo Estado. Inclusive, alguns professores também não tinham nem condições, também não tinham computador, rede legal para poder transmitir suas aulas. pessoas, né? Então, eu acho que passa basicamente por isso, porque aquela aula só, como eu dei tantos anos, mais de 15 anos fui professor, em que a gente vai para o quadro negro e dá aula teórica com uma turma ali sentada na cadeira e depois você dá aula prática de equipamento, isso é importante? Também é, mas você tem que ter o acesso à rede para todos, ainda mais nessa velocidade fantástica. você veja hoje para a gente gravar aqui qual a dificuldade que a gente teve. Exatamente. E a gente tem um suporte técnico e tal para ajudar, enfim. Luiz, a gente está no finalzinho do programa e eu queria, assim, que você deixasse no final o supra-sumo do Luiz. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? O seu lema de vida, que lição de vida você acha importante compartilhar, que o Luiz aprendeu e que ele gostaria de compartilhar com o público? Olha só, hoje me perguntam qual é a coisa mais importante nesse momento duro e difícil que nós estamos. A primeira coisa que eu digo é resistir, resistir. E a segunda, persistir, porque tempos melhores vão ocorrer. Porque nós, seres humanos, estamos aqui na face da Terra para dar certo e não para dar errado. Se eu posso deixar alguma mensagem, é essa. Resistir, persistir e acreditar que nós fomos criados para evoluir, nós vamos dar certo. Ah, você sempre com essas frases legais. Eu lembro uma vez no plenário, a gente falando alguma coisa, não sei se está falando de clima e tal, e aí você falou assim, não, a gente vai, o mundo não vai acabar, não. Eu falei assim, como assim, deputado, o mundo não vai acabar, não, o mundo vai continuar e a gente pode acabar, mas o mundo vai dar um jeito dele de continuar. Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, é verdade. E é isso, a gente nasceu para dar certo e a gente vai dar certo, se Deus quiser. Obrigada, Luiz, pela entrevista, um prazer conversar com você aqui e volta para contar mais histórias que é sempre uma inspiração conversar contigo. Obrigado, Daniela, pela oportunidade que você me deu. Aguarda só um minutinho que eu vou me despedir do pessoal e volto para a gente conversar. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.